Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, na aula de hoje resolvendo uma conta de divisão. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, eu reescrevi aqui a conta 82 dividido por 8. A gente pode fazer essa conta de divisão por partes, pegando o primeiro algarismo do 82 da esquerda para a direita sempre, então a gente está falando desse número 8 aqui, e a gente vai tentar dividir ele pelo 8. É fácil até dividir os dois, né? Quanto que é 8 dividido por 8? O resultado é 1. Por que 1? Olha, o jeito ao contrário de pensar, né? Seria 8 vezes 1 dá 8, tá? Vamos supor que você tem 8 reais, você vai dividir para 8 pessoas, cada pessoa vai ficar com 1 real. Então, 8 dividido por 8 dá 1. A gente também pode falar que 8 vezes 1 é igual a 8, e agora a gente vai fazer uma subtração entre esses dois valores. O resultado vai ser 0 e desce esse 2 que a gente não tinha utilizado até o momento. Esse 2 é menor do que 8, não dá para a gente dividir. Ah, professor, eu já vi num outro vídeo, você adiciona um 0 aqui do lado, né? Sim, mas aqui não. Aqui você não pode adicionar esse outro 0. Por quê? Esse 2 aqui, ele não é um resto, ele não sofreu uma subtração ainda. Quando você baixa esse 2, você não pode adicionar o 0 na mesma hora. Você tem que fazer uma subtração e depois você pode adicionar um 0. Eu acabei de baixar o 2, não pode adicionar um 0 do lado dele. Preste bem atenção nisso, tá? Aqui muita gente erra. O que você pode fazer? Bom, 8 multiplicado por que número vai dar 2? Ou chegar mais próximo de 2, só que dá um valor menor do que 2. A única possibilidade é o 8 multiplicado por 0, que dá 0, que é um valor menor do que o 2, tá? Se você já fizesse 8 multiplicado por 1, você passaria, chegaria no valor de 8. Então, vamos lá, por 0, 8 vezes 0 vai dar 0. 2 menos 0 é 2. E agora? Agora eu tenho 2 igual eu tinha ali em cima. Não, ele não é igual, porque agora ele passou por uma conta de menos e ele é um resto. E como ele é um resto, agora você pode adicionar um 0 aqui do lado dele. O que você está fazendo é multiplicando ele por 10 e adicionando um 0 aqui do lado, tá? 2 vezes 10 é 20. Para compensar o fato de você ter adicionado esse 0 aqui, você coloca uma vírgula no quociente. Essa vírgula vai compensar a adição desse 0 e de qualquer outro 1, 0, que eu precise adicionar depois nos restos. Então, se eu quiser fazer isso depois, eu posso. 8 vezes quanto que vai dar 20? Ou chegar mais próximo possível de 20, mas dá um resultado menor do que 20? Bom, 8 vezes 2 é 16. Já 8 multiplicado por 3 é igual a 24, que é maior do que 20, então, você não pode usar. Você vai ter que utilizar 8 vezes 2, vai colocar um 2 aqui na frente, que vai dar 16. Vamos a essa subtração. 0 menos 6 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho. 10 menos 6 é 4, 1 menos 1 é 0. 4 é menor do que 8, não dá para dividir. O que você faz? Adiciona um 0 aqui, igual a gente fez com 2 aqui de cima. Lembrando que aquela vírgula já compensa a adição do 0, então, a gente só continua a conta normalmente. 8 vezes quanto que vai dar 40? Ou chegar mais próximo possível de 40? Bom, vamos continuar aqui a tabuada que tem um valor que vai dar exatamente 40. 8 vezes 4 é 32. Já 8 multiplicado por 5 vai ser igual a 40. Então, eu vou utilizar esse valor aqui, 8 vezes 5. Coloco 5 aqui na frente, o resultado dessa multiplicação vai ser 40. E 40 menos 40 vai dar 0. Esse 0 aqui você pode baixar, aquele 0 lá de cima também, se você quiser. E o resultado da nossa conta vai ser 10,25. Então, 82 dividido por 8 dá 10,25. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos para uma outra questão que vai ser uma atividade, né? Para você resolver essa. Quanto que é 825 dividido por 5? Vou deixar essa questão como uma tarefa para você resolver. Depois, coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou nessa divisão. Na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa conta juntamente com você, tá bom? Então, basicamente é isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de dar um like aqui nesse conteúdo, tá bom? Para ajudar aqui no crescimento do canal. Te encontro numa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 E aí